É, na hora de pintar, gente, exige a qualidade superior da Lustol. Tintas para qualquer superfície, na cor e textura que você precisa, tudo com selo de qualidade da AbraFat, um certificado de normatização e qualidade que poucas empresas brasileiras conseguiram atingir. E a Lustol, no centro-oeste, é uma dessas empresas. Recentemente, a Lustol lançou o seu mais novo produto, o verniz DEC Premium, para ambientes internos e externos, alto brilho e durabilidade de 5 anos. O verniz DEC Premium é um produto diferenciado, desenvolvido na Europa com resina importada e com padrão de qualidade da Lustol. Lustol Qualidade Superior. Conheça todos os produtos no site www.lustol.com.br. Curta a página da Lustol no Facebook e concorra a prêmios todas as semanas. E vocês vão ter muito trabalho no pintura de gol Lustol nesta semana. Eu não sei qual gol será escolhido porque é disputa acirradíssima. Pintura de gol Lustol. Número 1, Marcelo Moreno, cavadinha. O Messi inventou, o Neymar copiou e os jogadores aí fazendo essa jogada. Ronaldinho Gaúcho, foi por querer, foi sem querer. Vamos subestimar o Ronaldinho Gaúcho, dizendo que ele queria cruzar. O jogador da qualidade dele, teve aquele golaço de falta que ele fez também, o gol raio-x. Terceira opção, será que ele queria fazer isso mesmo? Imaginava que a bola tomaria essa direção. Denilson, do São Paulo, belíssimos gols. No pintura de gol Lustol, vou começar com o Daniel Santana. Daniel, qual foi pintura de gol Lustol? Esse gol do Ronaldinho Gaúcho mostra muita qualidade, muita capacidade. Foi sem querer, não? Não, é um craque, é um jogador que ele é diferenciado. Não consegue mais ser o Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, aquele que brilhou nos campos europeus. Mas de vez em quando, quando aparece a genialidade dele, ele é diferente. Por isso, vou votar com o Ronaldinho Gaúcho. Eu fico com o gol do Denilson, do São Paulo, um golaço. Uma pintura de gol. Eu também vou com o Denilson. Agora, um detalhe. Você disse que o Messi inventou essa cavadinha. O Messi não era nem nascido. O Romário fazia isso lá no Barcelona. Ele popularizou a cavadinha, ele faz com mais frequência. Não, o Romário fez um trilhão de vezes mais que o Messi. E melhor assim, tuque, com o peito no pé, coisa maravilhosa. Você é muito vidrado nesse Messi. Muito novo, ele não viu o Romário jogar. Belíssimo jogador o Messi. Belíssimo jogador, indiscutivelmente. O Romário também, belíssimo jogador. Vamos falar do Goiás? A gente vai falar agora do... Aliás, antes, pintura de gol. Lustol, o gol do Denilson, na tela. Denilson, do São Paulo. Que pancada, hein? Que chute maravilhoso. E ele não vai fazer um gol desse mais nunca na vida dele. Não tem jeito. Acertar, né? Pegou na veia. Pegou na veia, rapaz.